A Miriam está aqui comigo mais uma vez para me ajudar a fazer com que o meu pensamento chegue a mais pessoas. Síndrome de Jack Palance Por não sei qual boa razão, nosso cérebro tem registrado que certas feições denotam pessoas que devem ser aquinhoadas com a nossa aceitação e outras fustigadas com a nossa execração. Você sabe sim quem é Jack Palance. Quase todos os filmes de faroeste de 1950 a 1990 o utilizaram como bandido. Um dia, pus-me a matutar. Se Palance não fosse absorvido pelos filmes de Hollywood, o que teria sido feito dele? Com aquela cara de fascínora, não conseguiria um emprego, não conseguiria uma namorada, não teria amigos. O que lhe restaria se não tornasse realmente um marginal? É assim que se fabricam muitos acelerados deste mundo. Deram o azar de ter a construção óssea errada, ou de ter a contração inadequada dos músculos da face. E pronto, passam a ser excluídos e estigmatizados pelos outros. Nada mais lhes resta, nada tem a perder, pois já lhes tomaram tudo. Até a dignidade, a reputação, as oportunidades da vida, o dinheiro, a mulher, os filhos, tudo em fim. Em contrapartida, temos a síndrome de Hebe Camargo. Com aquele lindo rosto que reúne os sinais que interpretamos como bondade e simpatia, ninguém jamais se atreveria a falar mal dela. Não estou criticando, nem sou contra isso. Acho a Hebe maravilhosa. E ela é mesmo muito querida. Só me questiono se deveríamos execrar os Jack Palances da vida. Que não foram agraciados com o ar da simpatia natural. Por que será que me ergui, uau paladino, em defesa dos injustiçados que nasceram com alguma marca, que estimula a aversão de alguns? Bem, talvez eu me sinta um deles. Isso explicaria muitas das dificuldades que tive na vida.